Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Cês tão bão, né? Conforme o tempo passa, a gente vai ganhando uns hábitos que ninguém imaginaria uns anos atrás. Tipo ficar tirando foto da gente mesmo o tempo todo, né? Dançando na frente do celular. Agora todo mundo virou Glee, virou High School Musical. Só que a gente acaba perdendo alguns outros costumes. E é sobre esses hábitos que sumiram, que eu vou relembrar aqui hoje no Nerd Show. E pra começar, o uso do cartão de crédito com papel carbono é um que começou e acabou bem rapidinho. Cê lembra? Cê chegava na loja pra comprar um negócio. Eu não, né? Porque eu não tinha cartão. Eu não tinha nem dinheiro nessa época. Cê colocava o cartão aqui e passava o e ficava lá. Todos os seus dados bancários pra loja passar depois. A loja é idônea, né? Alguém roubou meu cartão de crédito. Roubou e agora tá comprando feito louco por toda Nova York. Aqui no Brasil dos anos 70, só os clientes mais fiéis de um banco recebiam um cartão de crédito. Depois dos anos 80 e 90 foi popularizando. Mas uma característica dessa época era o pagamento com o cartão e o comprovante em papel carbono. Cada estabelecimento tinha uma maquininha de plástico que o caixa passava o cartão e saiam três cópias desse recibo. E uma delas ficava com você. No final do dia, o lojista tinha que pegar todos esses comprovantes e mandar pro banco. Que ia ver se tudo batia, né? E tinha ali uma espécie de xerox do seu cartão. Uma coisa super segura que é mais fácil se você pegar o cartão e dar pra dois caras e uma moto de uma vez, né? Porque senão... E somava lá na sua fatura que ele te mandava pelo correio. Aí quando chegava a fatura, você ficava batendo lá. Você pegava o seu óculos, aí você colocava na ponta do nariz aqui, ó, porque a hora de pensar em contas, você põe ele na ponta do nariz pra ficar olhando pra baixo, assim, ó. Ah, isso aqui ó, comprei, isso aqui foi no digital, caneta de casa Bahia, isso aqui e tudo com carbono lá. Negócio assim, super atual. Depois que esse processo ficou digital, um outro hábito que apareceu, mas já sumiu, foi o de passar o cartão pela fita magnética e assinar o comprovante. Vocês já fizeram isso aí? E hoje nem encostar o cartão na máquina a gente encosta, né? Tipo, você paga com nojo. Ah, paguei o negócio aqui. Ah, paguei a fatura. E muita gente só aproxima o celular ou o relógio inteligente e pronto, assim, tá pago, né? Menos a Bárbara, que ela fica lá brigando com essa... Tem aproximação? Tem. Plê negado. Plê negado. Plê negado. Plê. A fila nem vai existir cartão de crédito mais. E ainda no mundo dos bancos, quem não lembra de estar assistindo televisão e ver alguma propaganda falando sobre a caderneta de poupança, né? A caderneta de poupança nacional está crescendo junto com o meu filho. Hoje o meu sonho legal está se realizando e o dele apenas começando. Um negócio que eu tenho certeza que eu sendo ovo já tem uns bons de uns 20 anos, desde que eu... A poupança va-merindus. Tó, tó, tó. O tempo passa, o tempo voa. Comece com 30. E a poupança va-merindus continua numa boa. Realize seu sonho. E na maioria das vezes, assim, ninguém sabia do que se tratava esse negócio. Mas, na verdade, era a poupança que a gente conhece, que é uma modalidade de investimento de baixo risco, né? Que a gente não pode nem chamar de investimento, né? Porque, apesar de eu só saber fazer isso, tá gente? Educação financeira? Zero! E que qualquer pessoa pode fazer sem precisar mexer com muito dinheiro. Acontece que pra ter o registro da quantidade de dinheiro que você tinha colocado na poupança, e o tanto que ele tinha rendido, cada cliente recebia uma cadernetinha que era atualizada toda vez que você ia no caixa do banco. A poupança foi fundada aqui no Brasil por Dom Pedro II em 1861. Então, se você fala que é um investimento antigo, é porque ele é antigo mesmo, tá gente? Ele foi feito junto com a fundação da Caixa Econômica Federal, que na época se chamava Caixa Econômica e Monte de Socorro. Porque quando você precisa da caixa, socorrer a caixa, com o aplicativo lá um lixo, que você não consegue fazer nada lá, é porque você tá difícil mesmo. O intuito era incentivar a poupança e ter um órgão nacional que guardaria esse dinheiro e ia garantir o rendimento. dele, sem cobrar as taxas abusivas que algumas outras instituições particulares da época cobravam. Mudou nada, 200 anos e não mudou nada. A caderneta foi embora, mas a poupança tá aí hoje pra quem quiser guardar uma graninha. Não recomendo. Mas eu também não sei o que você faz. Aí você vê outro canal, vai no Me Poupe? E tinha uma outra caderneta que talvez a sua avó ainda use, mas que no geral desapareceu. Que era o caderninho de número de telefone, cê lembra? Ó, a minha avó usou a minha agenda da escola, do Bueno Brandão, pra fazer a caderneta de telefone, receita... Tá tudo misturado lá. Mas tinha, e eu tinha uma agenda do Mickey, com a minha letra terrível lá e eu detonei o negócio do Mickey pra com essa minha letra, foi horrível. Todo mundo, ou pelo menos um de toda a casa tinha um caderno com os números dos telefones e dos parentes, de todos os amigos, de todo o serviço, tipo, o encanador, o cara do gás, o eletricista e tudo mais, tudo num lugar só. E também tinha o telefone do táxi, cê lembra? Cê ou colocava na geladeira ou colocava lá, cê só não tinha o B não, gente, era só táxi. Quem era mais chique até tinha aqueles caderninhos próprios, né, divididos por letra, esse era o meu caso, mas eu não era chique não. E quando a gente precisava saber o número de algum lugar, dá-lhe lista telefônica, né? Com quatro dedos de grossura que até achar o número o lugar já tinha fechado. Agora, só uma dúvida que me pintou aqui sobre a lista telefônica, porque a lista telefônica aqui de Belo Horizonte era grossona, se a cidade é pequena, a lista telefônica devia ser fininha? Deve ser, né? Alguém que tenha a lista telefônica de cidade interior, por favor, cê pronuncia aqui nos comentários. Mas se tem um hábito que a gente perdeu de vez é o de decorar os números das pessoas, né? Que era normal saber de cabeça o número das pessoas que a gente ligava com mais frequência, tipo lá de casa, três, dois... Tô brincando! Só que depois que a gente arranja uma agenda telefônica, que fica junto com a gente o dia inteiro, muita gente até esqueceu dos números que já tinha decorado. E hoje em dia, lembrar do número de alguém ou de algum lugar é um negócio muito raro, ou então que você se importa muito. Por exemplo, eu sei o seu número de celular. Cê sabe do meu? Sei. Sabe mesmo? Qual que é? Foi para o P, mas vamos ver se ela acertou. Errou. É sim? Não é não. Eu não sei como é que hoje em dia, e eu acredito que em algumas partes do país ainda seja comum, mas antigamente muitas casas não tinham chão de piso frio. Piso frio, agora Renato usou termos técnicos. Como é que chama porcelanato? O que é estranho? O que é esse chão? Sabe? Azulejo, esses negócios assim. Era super comum entrar num lugar onde o piso inteiro fosse, na verdade, um cimento vermelho. O famoso vermelhão. Cês lembram? Eu lembro que tinha uma versão verde também, mas ninguém chamava de verdão. Eu acho meio estranho isso, mas tudo bem. Que nada mais era do que o cimento queimado com uma tinta xadrez. Isso aqui é pó xadrez, né? O xadrezão da massa, aquele ali é velho de guerra. E a Bárbara tá lembrando aqui que tinha um problema que quando você inserava esse chão e ela ia acumulando, porque não era chão que você pisava. Você pisava em uma camada de 5cm de cera, né? Aí ficava o trabalho infantil ali com a pazinha, com aquele negócio de pedreiro assim, a espátula de pedreiro, tirando aquele trem assim. Nossa senhora, que trabalho danado. Assim, não tinha um acabamento dos melhores acabamentos, né? Com as partes mais altas do que outros dentro de casa. E aí, conforme o vermelhão foi sumindo, o hábito de inserar a casa também desapareceu. Quem tinha isso em casa na hora da mãe inserar era bronca atrás de bronca, né? Porque se o menino pisasse no chão antes de secar, nossa senhora, você conhece o Robson? Não, pois é, porque ele morreu porque a mãe dele matou ele quando ele pisou no chão, entendeu? Porque era um trabalho deixar aquilo brilhando e se pisasse, a cera saía. Eu acho que era uma das horas mais tensas de ficar sozinho com a mãe em casa. E eu falo que ainda deve existir em alguns lugares porque no mercado ainda vende cera pra esse tipo de piso. Mas nem se compara há 20, 30 anos atrás, quando a regra era ter eles em casa. Só que como a história é cíclica, né? Tudo aí, poupança, tudo voltando, ele tá voltando também. Mas ao invés de tingir, o chique agora é deixar o cimento rústico. Aí você fala assim, esse aqui é o vermelhão? Não, é uma parede de cimento queimado rústico. Ah, então tá, 10 bilhões de reais pra fazer a parede de cimento queimado. Pra dar aquele ar do que os designers chamam de industrial, né? Que é um negócio detonado dentro de casa que fica bonito. Eu não posso falar nada porque eu gosto bastante, tá? Mas, enfim. 5, 4, 3, 2 A internet revolucionou a comunicação, né? Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Se tiver wi-fi ou sinal, você fala com qualquer pessoa que estiver em qualquer outro canto. E isso era um negócio difícil de acreditar um tempinho atrás, né? Uma coisa que eu tava pensando no outro dia. Se uma pessoa vai pra outro país hoje, beleza, você continua falando com ela pelo WhatsApp. Antigamente, se a pessoa ia pra outro país, ela morria pra você, porque você não tinha mais contato com ela. Você já pensou nisso? Era um negócio meio apocalíptico. Isso daqui funciona mais do que 5G, 6G. Pois é, hoje tem mensagem, áudio, tudo, chega tudo na hora. Mas antes, o ser humano precisava escrever uma carta e mandar pelo correio pra chegar até a outra pessoa. E dependendo de onde ela estivesse, podia demorar mais do que dias, né? Podia levar até umas semanas aí. De repente, a pessoa foi e voltou e a pessoa não recebeu a carta que eu mandei. Uai, não. Ah, depois eu te mando ela de volta, então. E esse hábito de escrever carta acabou se perdendo. Porque, assim, quem que escreve carta, né? Papai querido, eu passei toda semana tomando. Como? Os correios vivem de cartinha de banco e essa aí, todo mundo recebe. Mas é louco pensar que a maioria de nós, mesmo vivendo sem internet por um período da vida, muitos nunca receberam uma carta de alguém. Porque eu só recebo porque tem a caixa postal, vocês mandam aqui, tudo mais. Mas tem gente que nunca viu isso, não. Por isso que todo mundo erra, assim, remetente. Você fala assim, remetente sou eu ou o destinatário sou eu? Aí você sempre confunde assim. E até na escola tinha aula disso. Mas se a gente parar pra pensar, até o e-mail, que é como se fosse a carta digital, também tá meio que sumindo, né? Todo mundo resolve tudo pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ou pelo Telegram. Aí quando o WhatsApp cai, meu filho, é um apocalipse. Vivemos na Idade da Pedra de novo. A gente já mal liga pros lugares. Quem dirá mandar uma carta? Nem o Correio Elegante em época de festa junina deve ter mais, né? Agora é o... Elegante. Zap Zap Elegante. Inclusive, eu acho que se você chegar no Correio e pedir pro cara mandar uma carta, eles vão saber nem qual que é o protocolo. Falei, senhor, carta? Deixa eu só ver com o meu gerente aqui, a gente manda carta? Aqui, você tá morrendo de rir aí? Mas você podia inscrever no canal logo porque minhas pernas tão doendo, ó. Eu não caibo aqui não. Ó, você merece isso. Você merece ser inscrito aqui porque você vai se divertir bastante. Então, inscreve que tem pão de queijo. E me tira daqui, rápido, por favor. E gravar alguma coisa na televisão? Qual que foi a última vez que você fez isso? Até tem como a gente gravar tela num HD e tudo mais, né? Mas você sabe bem do que eu tô falando. Pegar uma fita e gravar um programa, um jogo, um episódio de desenho, um clipe, dei um TV. Era a coisa mais normal do mundo, né? Assim como também era normal gravar em cima de uma fita que alguém tinha usado e causar uma guerra civil dentro de casa. Mas esse hábito também se perdeu. A mesma coisa do VHS pro vídeo eram as fitas de som. Os tapes, né? Que a gente gravava música da rádio ou fazia uma seleção das melhores músicas e distribuía entre os amigos. Fazia aquele compilado de música romântica pra dar pra um crush, né? Is this love? Olha, fiz uma fita pra você, pensando em você. I love you. Ah, obrigado. Você é tão meu amigo. Ai. Friends. Amizade. Isso aí é uma coisa que não acontece mais porque não tem como acontecer também, né? Rádio e DVD são os aparelhos que daqui a pouco vão estar expostos lá no museu. Olha, era assim que eles se comunicavam. Na época dos CDs era normal tirar um monte de cópia também. Usar o Nero pra pegar as músicas, você lembra? Nossa senhora, esse é o início dos anos 2000. E hoje, do mesmo jeito que as entradas pra disquete foram sumindo, tem muito PC e notebook que já nem tem mais os gravadores e reprodutores de CD. E o motivo é simples. Tá tudo na internet. E o que não tá, um dia vai tá. Antes, quando passava o episódio de alguma coisa que a gente gostava muito, tinha que esperar a boa vontade da emissora pra reprisar isso. E pra ouvir a música que a gente gostava, era na sorte, né? Tinha que ligar e ficar dizendo, eu quero ouvir Zezé de Camargo e Luciano, é o amor, por favor. Tô esperando aqui. Era uma vida de muitas esperas e incertezas no mundo pré-Google, né? E sabe o negócio que se perdeu de vez? Aquela mania que a gente tinha de colar adesivo em tudo. Você lembra dessa época? Primeiro que quem tinha o privilégio de comprar um caderno que vinha com aquela página bonita de adesivo, né? Era rico. Ou você guardava aquilo com a própria vida, ou saia pregando em tudo quanto é lugar. Hoje em dia, quanto mais clean, mais bonito, né? Hoje em dia é só engraçado você ver o carro e... Apple. Não faz sentido nenhum. Mas naquela época era fichário com adesivo, né? E tinha adesivo no espelho do guarda-roupa, na janela do quarto, no carro, todo lugar. Até nos videogames a gente pregava. Isso eu acho um sacrilégio. Você vai estragar o videogame. Como é que você vai vender depois? E quando a gente se arrependia pra tirar, ficava com aquela colinha que não saia de jeito nenhum. O engraçado é que a cultura do adesivo não morreu de vez. Ela só meio que mudou o formato. Porque os adesivos de antigamente nada mais são do que os stickers de hoje em dia. As figurinhas que a gente manda no WhatsApp são adesivos, né? Só que digitais. Pelo menos esses são bem mais fáceis de apagar quando a gente se arrepende, né? Principalmente depois de uma noite de bebedeira. Eu acho que muita gente se identificou agora. Bom, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, cola um adesivo aqui pra você ver mais vídeos. Não fez sentido, mas você pode ver mais vídeos, tá? E fica bem, não vai mandar sticker bêbado pros outros, não. Bom, eu vou ficando por aqui. Mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus! Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.